Olá, nesse vídeo apresentaremos o ciclo econômico do cana-de-açúcar. O ciclo do açúcar foi um período da história do Brasil colonial, compreendido entre meados do século XVI e meados do século XVIII. Nesse período, a produção do açúcar voltada à explotação nos engenhos do Nordeste Brasileiro foi a principal atividade econômica realizada no Brasil. Historicamente, as principais mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira, por Martim Afonso de Souza. Dois anos mais tarde, ele fundou a Vila do São Vicente, no atual estado de São Paulo, onde instalou o primeiro engenho do açúcar. A produção do açúcar foi, durante o século XVI e XVIII, uma das maiores atividades econômicas agricolas do mundo ocidental. O açúcar foi considerado a primeira grande riqueza agricola e industrial por muito tempo. Também foi a base da economia colonial. De fato, o cultivo do cana-de-açúcar se deu no território brasileiro por várias razões. A primeira razão é que o solo do litoral brasileiro é mais propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Segundo, o clima do Brasil também favorecia a planta, permitindo que se desenvolvesse o cultivo em larga escala. Outro motivo importante que levou os portugueses a adotarem a cana-de-açúcar como produto principal da economia era o valor alto do produto final da cana, no caso o açúcar, no mercado internacional. Nesse contexto, o comércio do açúcar possibilitava uma grande margem de lucro na explotação para o mercado externo, principalmente europeu. Levando em conta esses fundamentos, o cultivo do cana-de-açúcar se ampliou muito no território brasileiro. Essa produção era direcionada para o comércio e ao mercado exterior. Para o plantio, a colheita e a transformação do caldo de cana-de-açúcar em grão de açúcar era empregada a mão de obra escravizada negra e indígena, além de trabalhadores livres. Com o crescimento da produção açuqueira, notamente em Pernambuco e na Bahia, o Nordeste se tornou o centro dinâmico da vida social, política e econômica dos portugueses. É importante entender também que tudo que era produzido era enviado para Portugal, onde o comércio acontece de fato. Como podemos ver nesse gráfico, o açúcar era o produto mais importante da época no comércio internacional. Sintetizando, as principais características do ciclo do açúcar foram a venda dos portugueses para ocupar os territórios litorais brasileiros, o engenho como a principal unidade de produção do açúcar no Brasil colonial, a intensificação da escravidão, forte concentração das terras nas mãos dos engenhos e a criação de uma sociedade patriarcal com poderes políticos, econômicos e sociais concentrados nas mãos dos senhores engenhos. Afinal, a economia açuqueira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII. Com a expulsão dos holandeses do nordeste brasileiro, empreendedores holandeses foram para a região das antigas produzir o açúcar. Eles se tornaram assim um forte concorrente, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Desta forma, os holandeses conquistaram o mercado consumidor europeu, iniciando uma forte crise na economia açuqueira no Brasil. A crise se acentuou ainda mais em meado do século XVIII, período em que a economia brasileira passou a se voltar para o ouro da região das Minas Gerais. A região sudeste passou a atrair investidores, a capital foi transferida de Salvador para Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí Obrigado.